Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vou trazer um comparativo pra vocês que é uma coisa que a galera me pede demais, cara. Eu nunca encontrei um Civic desse pra acelerar lá em Campo Grande contra o Onix. E hoje temos aqui, ó, um Civic 1.8 câmbio manual, cara. E aí, quanto tempo você vai estar com esse carro? Cara, esse carro, ele era do meu pai. Meu pai comprei ele com 19.000 km, ele tá com 77. Caraca, tá zero. Nossa, tá zero. Meu Deus, tá muito zerado. E assim, um carro que não foi muito bem amaciado, que o primeiro dono também era um senhor mais de idade, assim, lá de Guarapuava. Eu não sei se isso aí é mito ou não, pelo menos real, eu não sei. Cara, um carro bem amaciado dá diferença. Eu acho tipo assim, ó, igual o meu aço, por exemplo. Meu aço tava manco. Aí você catar e... Você fez a revisão, né? Você fez a revisão no carro, acabou, tipo, não tem essa muito. Porque eu acho que, assim, se você não acelera nunca, talvez os bicos dêem uma travadinha, talvez você dê uma carbonizadinha e tal. É, mas se você revisar, eu acho que não faz... Não, o carro em si, assim, não tem o que falar, não tem nenhum mimimi, tipo assim, o carro tá 100% revisado, tudo certinho, com um carro muito legal. Eu tô com ele há quatro meses, quatro, cinco meses, mais ou menos, que ficou meu, oficialmente. Mas já tá com a gente desde 2016, já faz quatro, vai pra cinco anos. Legal, cara. Eu convivi com um carro desse, tipo assim, quando eu ganhei um HB20, o meu melhor amigo tinha um desse aqui, um 0.8 aspiradinho manual também. E eu sempre achei o carro um tesão. Ele tomava pau pro meu HB20, mas eu não sabia se era problema dele ou se era problema do carro. Aí, ó, que da hora. Era pecinha pra tudo. Eu acho que era pecinha também, cara. Vamos ver, vamos descobrir hoje aí. Vamos ver como é que é, como que é dirigir esse carro aqui, como foi se arrancar contra o Onix. Faz bastante tempo que eu não dirijo um desse 1.8 aqui. Ó, ele é igualzinho o SI, praticamente, o painel e tudo mais, só que a diferença é que o painel dele é azul. Tem a manoplinha aqui, ó, que você vê que encaixa legal a mão, esses manoplinhos, ó. Cara, olha como tá conservado. É original essa manopla? Tudo original. Cara, que tesão. Olha, não tá quebrado o freio de mão, que geralmente sempre quebra esse freio de mão aqui. Manopla de engate, ó, tá perfeita. Que legal, cara. Pra mostrar, assim, tempo de uso é assim, ó, desgastecinho básico. Bem leve, bem leve. Ó, você pega o rádio, tá tudo novinho, não tem nada descascado. Olha esse aqui, olha os botões. Só esse aqui que alguém bateu aqui, né, porque não tem. Não, esse é mal do Civic mesmo. É mal desses embleminhos aqui. Entendi. Eles dão a desgastada por tempo. Mas, ó, os botões, isso aqui também geralmente fica tudo branco, ó. Tá tudo bonitinho. O carro tá zero, cara, zero, zero, zero. Ó, rondeiro, né? Anda com litro de óleo na porta. Tem que ter. Anda com litro de óleo na porta. De uma troca pra outra você tem que gastar mais. Rondeiro é uma desgraça mesmo. Muito legal. Vamos dar aquele acelero aí, ó. Tamo com o meu Onix. Esse Onix tem chip da Torque One, Stage 1. Tá calçadinha 15 original. E acho que vai ser, cara, acho que vai ser bem interessante. Vamos ver qual dos dois anda mais. Vai ser, cara, vai ser divertido, velho. Os dois cambios em um manual e... O que você acha que vai ganhar? Ah, o teu não, obviamente. Você acha que o Onix vai ganhar? Ah, pô, você vai com tudo ligado? Como assim? Ué, com chip, com tudo ligado, velho. Ah, se você quiser, eu desliga o chip. Quer que eu desliga o chip? Desliga então, pô. Então beleza. Então vamos desligar o chip. Vamos com o Onix original aí. Vamos? Vamos desligar e não ligar pra ver a diferença. Tá bom, fechou então. Vamos lá. Vamos, bora acelerar. Se inscreva no canal, galera. Todo dia tem vídeo novo. São três vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Estou sempre atrás de carros diferentes. Projetinhos legais aí pra mostrar pra vocês. E bora pro acelerar. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Negocinho chip ligado. Chip desligado. Prontinho. Vamos lá. 100% original. Ó, original, hein? Desligar o controle de tração. Senão também não dá certo. Cadê o cara da largada? Cadê o PN1, mano? Vai lá, vai lá. Vou apontar, botar com vocês. Vocês dão um launch. Beleza. Quando eu erguei, quando eu baixar, vocês largam. Tá bom. Tá bom. Ó, mete terceirinha aqui ainda, hein? Caraca, é muito divertido, velho. Ai, ai. Não dá nem tempo de falar ali. Quando vai... Que legal, cara. Eu achei que o Civic fosse andar um pouquinho mais perto. Porque esses Civics são conhecidos por ser andador, tá ligado? Tipo, esses 1.8 aí. E ainda mais com o câmbio manual. São carros bem interessantes pra arrancada. Vamos fazer três aqui e depois eu troco e acelero o Civic. Ui, o Subaru, velho. Baixinho pra caramba. Ô, espera mais um pouquinho pra gente subir o giro. Não, mas quando eu apontar, por causa de vocês, vocês sobem o giro, entendeu? Entendi, mas você fez muito rápido, pô. É, você apontou muito rápido. Calma lá. Olha, eu vou esperar o cara sair e depois eu saio. É, eu prefiro sair, tipo, falando do que sair assim, tipo, 3, 2, 1, vai. Porque, tipo, espere e tal, assim, parece que meio que... Não sei. Eu prefiro sair ou na buzina ou falando do que alguém dando a largada. Eu acho que fica mais... Fica mais fácil. Essa parece que eu dei uma roubadinha na saída. Aparentemente. Vamos lá, vamos... A última aqui. E depois eu troco e quero acelerar o Civic ali. Vamos ver o que vai dar. Vamos sair falando mesmo. Vamos sair falando, que eu acho que é mais fácil. Sobe o giro aí. Tá pronto? 3, 2, 1, vai. Aí, perfeitinho, viu? Bem melhor assim. Porque não tem pressa, não tem ninguém acelerando. Mais fácil. Você viu que saem os dois perfeitamente iguais. Porque a gente não tá querendo ganhar na reação. A gente quer apostar um carro contra o outro aqui e ver o que vai dar. Vamos trocar. Essa foi melhor, não foi assim? Fica mais fácil pra sair. Não adianta, cara. Anda muito. Anda bem, né? Ó, você vai... Você já prestou atenção nos vídeos como é que eu falo pra sair com esse carro? Então, beleza. A primeira com 5. 5. E a segunda com 5,70. É, isso aí. Você enche quanto? Eu tô saindo uns 4,5. E aqui? 3. 3? Beleza. Tá, mas ele tá... Ele tá caminhando bem? Tá, tá legal. Então, beleza. Cara, é muito da hora esse carro aqui. Adoro sentar nesse Civic, velho. Na moral. É um carro... É um carro legal pra dirigir. Olha esse... Olha a posição do freio de mão e tal. É tudo muito legal. O volante bem pequenininho, tá vendo? Olha o tamanho desse volante. Por isso que o Civic SI é tão tesão, né? E esse carro aqui não é menos também. Tipo, o carro acompanha bem as linhas do Civic SI. Então, o carro também é um carro muito legal pra você... Sei lá, tipo, como primeiro carro, velho. Eu acho esse carro aqui perfeito. Rezinho aqui. Vamos lá. Quer falar ou quer que eu fale? Pode falar. Quanto você sai aqui? Quatro e meio. Vai lá. Três, dois, um, vai! Olha como ele vai abrindo, ó. Você vê que o Civic anda muito bem, cara. Essas troquinhas de marcha... Eu passo segunda ali de Onix e eu passo de terceira. Então, é um carro que o Onix desenvolve mais. Provavelmente, eu passei bem mais rápido com o Onix do que talvez ele tenha passado. É uma diferença boa. Mas esse caminhãozinho manual aqui é um... Cara, é uma manteiga. É um tesão engatar as marchas nisso aqui. Vai e vem certinho, assim, sabe? As marchas. Não tem folga, não incomoda pra você engatar. Não é aquela coisa difícil. Não, as marchas entram manteiguinha perfeita. Que caminhãozinho acertadinho desse carro. Entrou dois quilos de pó na minha cara aqui agora. Oi? Vamos, vamos mais um. Vai do lado de lá. Vai lá, três, dois, um, vai! Ah, como eu queria ter mais pista agora, cara! Muito legal o acelero. Você viu como o Civic acompanhou bem. Ele tocou bem melhor o carro. Dá pra ouvir que ele passou melhor as marchas. E eu também deixei chegar mais perto do corte. Eu quero saber, na verdade, quanto que esse carro corta. Deixa eu ver. Vamos ver. Ele corta 7 mil mesmo. Você viu que ele não é hard cut. Igual o Civic SE que ele vem andando, andando, andando. Esse aqui não. Ele corta e ele... Ele cai a cara. Então, o corte desse aqui é ruim. Se você deixar ele cortar, ele vai perder muito desempenho do carro. É bem diferente o acerto desse carro aqui pra um Civic SE da vida. E aí, o que você achou do Onix? Tem que ter a tocada. É difícil, né, cara? Tem que ter a tocada. O cara acha que não. É bem complicado de tocar esse carro. Não é... Você sentar da primeira vez, você não consegue acertar. Aqui, o cara tem que ser o dono mesmo pra tocar. Porque senão, se pegar assim de primeira vez, de uma hora pra outra, o cara se bate muito. É, você viu que, tipo assim, eu abri bastante de você, agora você não consegue abrir muito de mim. Daí, na segunda, o carro passava. Eu não esperava, tipo, que esse aqui fosse andar tão bem, sabe? Ele andou muito bem. E eu queria ver ele de alta, porque o Onix... Não, de alta é outra coisa. Porque o Onix, ele mod, tipo assim, passou de uns 140, 150, ele começa a crescer bem devagar, sabe? Ele cola 200, mas ele vai crescendo devagar. Eu queria ver como que o Civic se comporta na mesma velocidade. Você tem 45 dias ou não? 45 dias? Vamos lá, pô. Bora, só chamar. Mas valeu, cara. Obrigado por ter vindo aí. Valeu pela correria. Tamo junto. São dois carros bem legais. São dois carros que eu gosto muito desse Civic. É um carro que a tocada dele é bem legal. E eu vou falar pra vocês, a tocada dele é mais legal que a do Onix. Você deve ter vindo fechado. Falta um escapezinho e tal. Não, lógico. Assim, o carro original. É que o carro, assim, ele encaixa, assim, a posição de dirigir é muito massa. É muito top. Esse aqui foi a melhor versão do Civic que já lançaram. Passa uma sensação, né? Mais prazerosa. Exatamente. E, cara, é o que eu tava falando pra galera. O que falta nesse carro é, tipo, é os hard cut igual os SI, tá ligado? Falta é torque. Falta é torque. Mas é um motorzinho, é um motorzinho da hora. Pro 1.8 anda muito bem e eu acho que deve dar pau em muito 2.0 por aí. Espero que você tenha curtido. É, dá. Com certeza, né? Dá. Você acelere com o Acer na vida? Eu acelerei com o Vectra. Vectra GT. Ah, mas os Vectra geralmente são mais pesados, não sei, não... Vectra GT. Aham. O mais curtinho. Tá ligado. E aí, o que que deu? Limitando o quarto aqui eu passei. Sério? Quase limitando o quarto eu passei. Caraca. Mas foi uma briga massa. Foi uma briga massa. E o Aceler é louco. Se inscreva no canal aí, galera. Todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia. Deixa o like aí pra dar aquela força. E falou, Petro Head. A gente se vê no próximo vídeo.